Fala aí moleque da tranquilidade mano seja muito bem vindo aqui a mais um vídeo do canal Invicto FPS mano vamos lançar uma sériezinha nova aqui no canal com certeza né cara como não ó R93 T2 meu camarada essa arma aqui é muito boa muito rápido tá ligado mas na empresa muito rápido de GP e o nome da série vai ser Arsenal Esquecido mano que eu vou trazer aí com as armas que ninguém mais usa tá ligado ou ninguém usou né cara como não umas armazinhas de GP que tem no mercado negro né cara como não na loja aí né cara que ninguém usa meu camarada as armas de GP aí quase ninguém usa só fica pensando na ostentação dos mercado negro dos EP GP pa não sei o que é live só joga de AK quando joga tá ligado então vamos trazer uma sériezinha aqui com Arsenal Esquecido que vai trazer todas as armas de GP aí do CrossFit meu camarada vamos que vamos na vibe do moleque ruchador e se você tá chegando no canal e não é inscrito ainda se inscreva no canal pra receber mais gente começa aqui na sua inbox que mais gente começa aqui sempre vão ter que ver cara como não mano mano não garanta que muita coisa de sniper né cara como todo mundo sabe eu não sei jogar de sniper mas a gente vai tentar fazer alguma coisinha aqui de boa tentar um fixe copo de algodão e vamos ver que a gente vai conseguir fazer ó ó meu deus cara meu deus eu sou negativo e eu tô aqui na conta do leleque aqui que tinha o nome dele aqui mas me esqueci tá ligado só um momento um momentito pera calma 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 carma Matheus Barros meu camarada tô aqui na conta do Matheus Barros que me disse por mim na verdade ele pediu pra gravar assim né com essa arma aqui na conta dele e aí eu resolvi criar essa série galodona pro canal do Arsenal Esquecido tomou um desculpa desculpa vem vem com o pai meu camarada ó errou tomou vem não 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 calma 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 ou nessa arma aqui tem quatro balitas só né meu camarada então ela é muito rápida porém sem município fica sem munição muito rápido tomou um desculpa errei aqui no Paraná então só uma munição de dar uma voltada muito pra dar aquela recarregada marota e vamos que vamos na vibe ó ó vem tá cara assim ó mano como assim né que vou ficar aqui só no dom meu camarada enquanto 10 estarei aqui tá ligado tanquei o tiro do moleque ele fudeu 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 recarregar rapidinho calmo 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 vem vem toma mano calmo eita cuzão fiz a festinha ali hein como não vamos tentar pelo menos fazer 30 kills aqui com essa arma aqui porque mano meu fucking Deus tá ligado essa arma aqui não é da ostentação do bode louco mas mas tá ligueiro vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aqui ó ó vou pegar um rádio escopo vou pegar um mirão mesmo tá ligado quando não der pra fazer o quickscope ou sei lá que eu faço aqui que essa merda que eu não sei muito bem a gente vai tentar fazer tá ligado vamos que vamos em ó da carosca e a carosca aqui mano vai da carosca que eu tô miradinho aqui no Paraná ah mas você acha que tu vai ficar aí miradão como anônimo nossa tomou double kill vem com o pai da carosca não vai nem fazer nem quadra kill aqui porque nossa tomou porque é tem pouca gente na sala e essa arma aqui só tem 4 bala tá ligado e mais 3 eu vou errar então já sabe que deu ruim né meu camarada como não vem vem na faquinha então seu arrombado seu filha da puta aqui tá mano isso aqui não é modo faca não cara como assim mano você é louca nossa vem 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 nossa errei puta que elas para tocar todas as barras de loucura vem com o pai aqui ó no arruxamento vai bola só vou por um lado tá ligado nossa miradinho meu Deus tomou ó ó nossa mano errei puta que elas para da carota nossa mano que alunição calma 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 dá a carinha de moroto aqui pera pera ah mentira o cara tá com esse tiro ah não velho o cara não tá com esse tiro não meu Deus 81 cara puta que elas para velho não faça só comigo choqueto como não né ó velho meu Deus errei meu Deus errei de novo duas balas duas balitas vai da carosca não vai da carosca não beleza meu camarada então ó ó beleza pega uma balita na balita nossa errei os quatro poquinho tiro ainda tanquei um tiro do cara ainda que era para ter morrido mano meu Deus vem nossa mano agora emitei para cascala em meu Deus quatro sete munição aqui errei tudo tomou aqui um kill de boas no paranauê vem nossa tomou fiquei no rádio escopo ligando down em como não vem e nossa mano esse moleque tá muito mirandinho ali tá pior que o invicto fps aqui mano mano curta a page invicto fps aí que tá na descrição do vídeo né cara e para você receber as notificações do canal lá que eu posto tudo sobre sobre o canal lá na page e também tem o cdc lá tá ligado para não sei o que lá que estão por dentro do conteúdo galodão e toma toma mano toma esse quickscope aí galodão do paranauê mano é muito importante que você curta a page para a gente poder trocar naquela ideia lá para não sei o que lá e tal ziban vem com o pai hein e deu like no vídeo aqui deixa que likezão likezão meu camarada like like como não então desculpa é eu ia falar esqueci tomou desculpa ali eu ia falar para você compartilhar o vídeo né cara compartilha esse vídeo os seus favoritos que esse cara vem na faca fudeu agora deu ruim meu camarada agora deu ruim que ele tá de cri eita cuzão tá meio louco hein mano tá nervosa mano você tá nervosa mano calma 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 esse cara vai vir toda hora na faca que foi ele que eu matei eu dei a faca dele quando ele vem da faca que vai vir toda hora vai vir toda hora dentro da revidão para a noite e vem e vem opa errei meu deus meu deus toma vai segurando meu camarada passa no meu pixel que já era tá ligado vai vai vinte e quatro kills meu deus errei meu deus cara me salvou meu deus meu deus errei de pertinho fantacional o tiro que eu errei calmo nossa meu deus do céu toma tô vinte e cinco barra onze doze não sei talvez vem tomou e mais um nossa errei mentira e o cara tá vindo a faca acabou a munição deu ruim pra caralho pera 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 calma 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 fica aí fica aí fica aí tem os dois aí tem os dois aí mano eita que o somato matou cara agora vem boladão vai vim boladão ó tá vindo ah não 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 filha da puta velho meu deus cara que nem monofaca cara para com essa putaria toma esse hs pra você pensa toma esse não escopa segura garoto hein compai vai segurando hein mano ó ó nossa mano quatro bala quatro e o que eu cara como não tá chegando no final aqui galera falta só pouquitos kills aqui para terminar para nós já fiz 30 aqui togalo togalo não calma togalo com essa arminha aqui de gp mano tô na ostentação dos gpzão hein mano mano deixa o like nesse vídeo aí tá ligado compartilhe com seus amigos essa série aqui vai ser muito legal vou passar rede com muita arma aqui eu tô ligeiro então mano me ajuda aí dando aquele feedback maroto aí curtindo o vídeo curtindo a nossa cara tá na minhas costas curtindo o vídeo curtindo a page se inscrevendo no canal compartilhando com seus amigos e mano o canal da vibra game tá aqui na descrição do vídeo que é show de pelhoto o canal dela tá ligado tá crescendo muito rápido no youtube no crossfire aí então dê aquela curtida e aquela favoritada no vídeo pra você tá me ajudando tanquei o tiro do cara matei esse aqui falta 10 kills vem com o pai agora vamos lá ó nossa mano como não então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreva nos canales tamo junto muito obrigado aí quem já inscritos eu tomo rumo a 3k tá ligado 2137 inscritos não me engano e é isso galera um abraço até o próximo vídeo invictão da ostentação do gp valeu e fui